A polícia de São Paulo procura por um homem acusado de matar uma jovem de 23 anos com um tiro de fuzil. Deixa eu explicar pra você que tá em casa o que aconteceu, porque é inacreditável e é inexplicável. Tava tendo uma festa numa chácara. A festa era pra comemoração do aniversário do bisavô dessa jovem que morreu. E aí o vizinho não gostou do barulho. O que ele poderia ter feito? Ele poderia ter ligado na chácara, ter batido lá, pedido pra diminuir o volume. Mas ele mora numa região de chácara, onde é natural ter esse tipo de festa de final de semana. Podia ter pegado o carro pra ir embora e voltar depois da festa. Sabe o que ele pegou? Um fuzil. E atirou na direção de onde a festa estava acontecendo. O tiro atingiu essa jovem que tava dentro do carro, já pronta pra ir pra casa. Ela morreu na hora. O cara, de repente, ó, desapareceu. É foragido. Tá sendo procurado pela polícia. A reportagem completa sobre esse caso absurdo, você vai acompanhar agora numa reportagem especial na tela. As lágrimas de seu Edson ecoam a dor e a perplexidade de toda uma família. Tenho saudade, sim, da minha filha. Tenho saudade, por isso que eu tô lutando, tô batalhando pra fazer justiça, né? Pra ver se consigo colocar ele na cadeia. Medo não tem, não. Ele já arrancou um pedaço de mim, cara. Arrancou já. Arrancou já um pedacinho muito grande de mim. A filha mais velha dele, Amanda Fidelis de Andrade, de 23 anos, foi morta de forma cruel e covarde na noite de 13 de março. Segundo a polícia, por este homem. Era um domingo de festa. Estas são as últimas imagens de Amanda. Ela estava com a família na chácara de um tio, para comemorar o aniversário dele e do bisavô. Crianças na piscina, comida, bebida e música. Mas essa alegria não agradou um dos vizinhos da propriedade. O instrutor de mergulho, Maurício Henrique França Dias, de 43 anos, morador desta casa que fica a cerca de 150 metros do local da festa. O pai de Amanda conta que, sem fazer qualquer reclamação anterior, o homem demonstrou a insatisfação com o barulho de forma violenta. Por volta de três e meia, quatro horas, começou uma chuva, né? E aí nós escutamos uns barulhos, minha esposa achou que era bombinha. Ela ainda comentou comigo, eu falei, não, acho que não é nada não. E aí eu imaginava também que era os fios dando estralo, porque estava chovendo, pegando no mato e dando estralo. Mas segundo o relato do delegado, já era ele dando tiro de fuzil. Os disparos atingiram dois carros que estavam estacionados. Um golfe pegou dois tiros por cima e um uno pegou na lateral. Segundo o seu Edson, quando os convidados se organizavam para ir embora, mais um disparo foi ouvido. O tiro entrou pelo vidro lateral do carro e atingiu a cabeça de Amanda, que estava no banco do passageiro. Ele na hora nem achou que foi tiro, meu genro. Aí quando ele ligou a luzinha do carro, foi que ele viu que ela estava sem grana. Ela ficou ainda três dias internada, aí deu morte cerebral. No início, a origem do tiro era um mistério, mas ao ouvir moradores e checar imagens de câmeras de vigilância, a polícia concluiu que o autor dos disparos e responsável pela morte de Amanda Fidelis de Andrade, era mesmo o vizinho. Não fez nada para o cara, não conhece ele, não teve um xingamento, não teve briga, não teve nada, entendeu? Para ele chegar e fazer isso. Depois do crime, Maurício Henrique França Dias não foi mais visto na casa onde mora. A última aparição dele foi na delegacia, onde, acompanhado por um advogado, prestou depoimento no inquérito que apura a morte de Amanda. Ao identificar contradições e inconsistências no relato, o delegado responsável pelas investigações pediu à justiça a prisão preventiva do instrutor de mergulho. O mandado foi expedido no último dia 8 e, desde então, Maurício é considerado foragido. De acordo com a ordem de prisão, embora o investigado tenha negado a autoria do disparo, imagens de câmeras de segurança mostram que ele estava no local no momento dos fatos e, logo após, saiu de casa. O documento aponta ainda que Maurício reconheceu possuir diversas armas de fogo, inclusive um fuzil T4, e que ele já foi condenado duas vezes por porte de arma de fogo de uso restrito. A justiça também afirma que vizinhos acusam o instrutor de mergulho de intimidá-los com arma, e alegando ser policial quando se incomodava com o barulho de festas. Por uma maldade, por isso que eu quero que ele pague na cadeia. A única coisa que resta para a gente estar cobrando da justiça é que ele pague. Porque a vida da minha filha não tem mais jeito, não traz mais mesmo.